Turbilhão do momento Queria escrever um poema Um poema com a simplicidade da vida Um poema que falasse inocentemente Das estrelas e do luar Que sempre me encantaram Que falasse do perfume da marzia Que me aromatiza a alma Que falasse também das coisas boas E dos amigos sinceros Até mesmo aqueles que se fingem amigos Um poema tão singelo como as palavras Mas estas excusam-se Não sei bem se por medo Ou por falta de inspiração A verdade A verdade é que o poema esmurece No tardio do tempo E resguarda-se no recanto Da esperança Ansioso de que as palavras se encham De coragem E gritem ao mundo Que estão vivas E saudosas da poesia Até lá Até lá fica este esboço de poema Que humildemente Aguarda Que passe o turbilhão do momento Poema e voz De José Carlos Moutinho Em um minuto Que passe o turbilhão do momento E pronto É necessário Após o turbilhão do momento Que passe o turbilhão do momento